Olá, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff em Brasília. Após reunião de trabalho em que discutiram ações para aprofundar as relações entre os dois países, os dois presidentes concederam declaração à imprensa. Dilma destacou o comércio entre os dois países e disse que, em 2012, o comércio entre os dois alcançou a marca histórica dos 6 bilhões de dólares. Veja como foi. É uma satisfação receber o presidente Maduro, acompanhado de expressiva comitiva ministerial, em sua primeira visita ao Brasil como presidente da Venezuela. Tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro durante os anos em que atuou como chanceler do presidente Chávez. Sei de suas qualidades. Sei também que é um grande amigo do Brasil. Estou certa de que manterei com o presidente Maduro um nível elevado de relacionamento, a exemplo do relacionamento que mantive durante os anos que dele desfrutei com o presidente Chávez. Hoje, reiteramos o compromisso com uma forte parceria, parceria estratégica entre nossos países. países, decidimos aprofundar os projetos existentes de cooperação em áreas como alimentos, energia elétrica, energia de petróleo, agricultura, desenvolvimento social e habitação. discutimos ainda novas possibilidades de cooperação em matéria muito específica de abastecimento, segurança alimentar e também na garantia do suprimento energético. A presença na Venezuela de escritórios, de instituições brasileiras, como a Caixa Econômica, o IPEA e a Embrapa, seguirá sendo grande facilitadora dessas iniciativas. Nós coincidimos na avaliação de que, apesar da crise econômica, o comércio com a Venezuela em 2012 ultrapassou a marca histórica dos 6 bilhões de dólares. Indiquei ao presidente Maduro nossa disposição em buscar mais expansão e maior equilíbrio nesse intercâmbio e analisar todas as possibilidades de ampliação das importações brasileiras de produtos venezuelanos, como é o caso da UREA e do COC. Concordamos também no interesse de ambos os países em diversificar ainda mais a nossa troca de experiências para abranger áreas como cultura e juventude. Queria destacar a Orquestra Sinfônica Simón Bolívar, que foi e é um exemplo do quão longe pode ir os jovens quando apoiados por políticas públicas que estimulem seus talentos. Eu e todos os brasileiros que assistimos no mês passado a suas apresentações sobre a regência do maestro Dudamel, ficamos muito sensibilizados com o vigor, a sonoridade e, sobretudo, a qualidade técnica e a expressiva competência desse extraordinário conjunto. No próximo semestre, o Mercosul viverá um momento histórico. Pela primeira vez, um país situado ao norte do Brasil assumirá sua presidência pró-têmpore. Estou certa de que isso permitirá ao bloco viver um segundo ciclo de expansão do comércio e de integração das cadeias produtivas, beneficiando, em especial, o norte e o nordeste do Brasil e o sul da Venezuela. Registrei o apreço do Brasil pelos esforços do secretário-geral da Unasul, Ali Rodrigues, em prol do desenvolvimento integrado da América do Sul, pela reafirmação da América do Sul como um continente de paz, sem uso de armas atômicas e, sobretudo, a capacidade de resolver seus próprios problemas. Presidente Maduro, esse desafio, que é o desafio da União Regional, sonho de todos nossos antepassados e frustração de tantas gerações, tem sido encaminhado por todos nós. E isso tem grande significado político. Nossos países estão mostrando essa vocação para criar um futuro comum que una toda a nossa região, que contribua para um mundo multipolar e multilateral, sem espírito de confrontação, sem pretensões hegemônicas e sem ingerência externa. A Venezuela e o Brasil têm um papel fundamental a desempenhar nessa caminhada. Vamos fazer da vontade de união entre nossos países um exemplo para toda a região, de uma região que prossegue no caminho do crescimento econômico, da inclusão social e, sobretudo, do fortalecimento democrático. Aproveito essa oportunidade também para agradecer o decisivo apoio da Venezuela à nossa candidatura à direção da Organização Mundial do Comércio e todo o empenho demonstrado pelo País do Senhor. Muito obrigada, presidente Maduro, e muito sucesso ao seu mandato e ao seu governo. Com a palavra, o presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro. Estamos realmente nessa rodada que culminou com o dia de hoje no Brasil e estamos impactados pelos grandes sentimentos de solidariedade, de amizade e de amor que foram cultivados ao longo desses anos entre os nossos governos, entre os nossos povos, entre os nossos países. A primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui é aquilo que eu fiz, em particular com a presidenta Dilma, agradecer a todo o Brasil, o Brasil inteiro, por tanto amor, tanta simpatia e tanta solidariedade com o companheiro Hugo Chávez, com o comandante Hugo Chávez, ao longo desses anos de luta e construção dessa Suramérica unida, dessa nova América do Sul, a primeira visita depois da sua perda no dia 5 de março. Quantas coisas aconteceram? Depois de... Foram... Faz somente dois meses. E o nosso país, democraticamente, a Venezuela, assim como aconteceu nos últimos anos, o Brasil tem que saber que em 14 anos nós fizemos 18 eleições, 5 referêndums consultivos em diferentes temas, que era de garota revocatória, que foi afirmatória. E nessas eleições construímos um sistema eleitoral quase perfeito. Presidenta, o sistema eleitoral venezuelano, depois da eleição, no mesmo dia, 54% de auditorias é realizada. No mesmo dia, 54% das mesas de todo o país, de todos os centros eleitorais. A auditoria que foi realizada, assim como acontece nesse dia, foi 100% perfeita. Mas está sendo feita a auditoria do resto, do 46% restante, porque assim foi decidido pelo poder eleitoral. E a primeira fase deu como resultado 99,98% de revisão perfeita dos resultados. Tudo isso eu digo porque o nosso país é um país profundamente democrático, que tem um sistema eleitoral moderno, avançado, automatizado, confiável. E nós, ao longo desses dois meses de dor, os venezuelanos fomos a uma das eleições e, democraticamente, foi ratificado um rumo. E hoje estamos construindo um governo para toda a Venezuela, para aqueles que votaram por nós e para aqueles que não votaram por nós. Para todos os venezuelanos. E essa rodada de viagens, ela está imundurada por esse conceito, o conceito de trabalhar pela União Sul-Americana, que é um grande projeto do Libertador Bolívar, dos libertadores, que é uma grande realidade para fortalecer todos os aspectos da vida social e econômica da Venezuela. Nós trabalhamos vários temas, a presidenta fez um resumo extraordinário. E eu destacaria que, no ano passado, nós superamos o teto dos 100 bilhões de dólares de troca comercial. A Venezuela está se estabilizando em 1 bilhão de dólares. Esse ano isso vai ser duplicado, ou mais. E queremos chegar ao teto de 10, 15 bilhões. As nossas economias têm esse potencial, até para mais, nessa troca comercial. Mas temos que falar também sobre um investimento conjunto. Um investimento de empresas muito importantes do Brasil, como Aldebrecht, Camargo Correia, Quiroz, Andrade Gutierrez. Ou seja, empresas que trabalham na Venezuela, assim como trabalham no Brasil, trabalham com o nosso povo de uma forma fluida, natural, produtiva. Grandes obras estão sendo realizadas em todo o país com as empresas brasileiras. Temos uma vida econômica em comum. Nós solicitamos mais apoio ao Brasil para o desenvolvimento de uma revolução agroalimentar na Venezuela nos próximos anos. Esse é um dos grandes objetivos, produzir todos os alimentos que consumimos e transformá-los em uma potência de exportação de alimentos. Nós temos uma capacidade. Isso foi conseguido com arroz, com milho. Agora, o consumo do nosso povo vai crescendo exponencialmente. E a produção, ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo, deve também crescer. Então, vamos testar novos modelos, novos métodos, novas fórmulas produtivas com a ajuda do Brasil, de suas técnicas de planejamento, de seus métodos de gestão, de suas técnicas de cultivo, de acompanhamento, de irrigação. Ou seja, a Venezuela tem muito por aprender. A Venezuela é uma mutação, se diz. Há 100 anos atrás, com a chegada do petróleo, passou por uma grande mutação. Ou, melhor dito, amputação, foi perdida a cultura produtiva em geral e isso está sendo resgatado no dia de hoje. O comandante Chávez insistiu muito nisso e criou as bases. Estamos planejando umas metas ambiciosas para um salto produtivo. Nós conversamos longamente com a presidenta Dilma e com a equipe do governo para obter apoio nesse sentido. Temos um problema de suministro de alimentos. Bom, o Brasil, mais uma vez, vai estar presente para conseguir os objetivos a curtíssimo prazo, de suministrar os produtos, fornecer os produtos com a produção venezuelana e com o apoio do Brasil, a nossa irmã no Mercosul. Igualmente com o desenvolvimento industrial. Nós temos quase 10 indústrias que vão ser inauguradas nas próximas semanas, nos próximos meses. Nós ratificamos com a presidenta Dilma, que vamos fazer uma série de encontros periódicos, pelo menos uma vez a cada semestre, para construir esse mapa integral de desenvolvimento conjunto, de desenvolvimento compartilhado. Então, temos um conjunto de encontros de trabalho e decidimos novas áreas de trabalho conjunto, assim, aproximando ainda mais, aproximando também as nossas forças armadas ainda mais, desenvolvendo projetos de cooperação na área de defesa, de segurança, para a segurança das nossas fronteiras, para a formação dos nossos oficiais no Brasil, na Venezuela, para compartilhar experiências da indústria militar e fortalecer a capacidade da indústria militar da América do Sul, para fortalecer o Conselho de Defesa Suramericano no marco Unasul. Ou seja, temos um leque de opções diferentes. Igualmente foi assinado, nossas equipes de trabalho assinaram, projetos que foram conversados na última reunião, com o nosso amado comandante Chávez e a nossa companheira presidenta Dilma. Em primeiro lugar, foi assinada a construção na Venezuela, em aliança com a empresa Braskem, Pequibem e Odebrecht, de uma planta de ureia, para a produção de 1,5 milhões de toneladas ao ano. Isso é um salto gigantesco, porque a ureia é usada na fertilização, nessa revolução agroalimentar, mas também no norte e nordeste do Brasil e as necessidades dessa grande potência sul-americana, que é o Brasil, na produção de alimentos. Esse é um grande salto, essa industrialização da produção de fertilizantes. Ao mesmo tempo, também temos a questão do coque. A instalação de uma fábrica para elevar a qualidade do coque venezuelano, que será trazido ao mercado brasileiro. Nós estamos realizando ali uma aliança com Braskem, para a construção dessa indústria. São duas indústrias, com investimentos que chegam à Venezuela. Ao mesmo tempo, nós nos estamos transformando num fornecedor de coque verde para o Brasil, para as necessidades do Brasil. Isso são alguns dos acordos e contratos que estão sendo assinados no dia de hoje, como resultado dessa jornada de trabalho. Então, nós conversamos sobre a necessidade de fortalecer o Mercosul, no primeiro lugar, o nosso espaço, e o grande espaço da nossa América, que é o Mercosul. Não temos nenhum tipo de dúvida em relação a isso, só temos certezas. Venezuela agora tem a função nesse semestre? E eu me emociono quando pensamos que essa é parte da herança deixada pelo comandante Chávez. Essa visão foi escutada pela primeira vez na Venezuela nos escritos de Chávez desde a prisão, em 92. Falar de Mercosul, do futuro de Mercosul, ele desenhava isso que hoje em dia é concreto. Falava sobre o século XXI, o século de Sul-América, naquela década dos anos 90 em que reinava o neoliberalismo. Qualquer um poderia ter pensado que ele estava louco, talvez estivesse realmente. Louco de amor pela pátria grande, de ideias libertadoras dessa Sul-América, que depois se concretizaram. Então, vamos assumir em 28 de julho a presidência pro Temporo. Eu sou o primeiro presidente chavista de Venezuela e o primeiro presidente operário, o segundo da América do Sul. Hoje, vimos o companheiro Lula e ele nos deu um banho de sabedoria. Ele esteve uma hora falando sobre sua experiência, dando conselhos. E nós o assumimos, nós vemos o Lula como um pai, um pai dos homens, das mulheres de esquerda, progressistas dessa América Latina. É uma sorte, uma enorme sorte tê-lo. Dos três gigantes que começaram esse processo, Kirchner, Chaves e Lula, Lula permanece forte, sólido. Então, quando assumimos a presidência do Mercosul, vamos assumi-la com essa visão de fortalecimento, ampliação, crescimento, em todos os sentidos. E também, nós conversamos sobre a Unasul, sobre essa sorte que temos de ter esse poderoso bloco de 12 repúblicas da América do Sul e a necessidade de continuar sendo, de que seja fortalecida ainda mais. Dilma ratificou em público todo o nosso apreço, nosso carinho. Ao longo desses anos, construímos aquilo que nunca existiu. O Brasil, para nós, era futebol e samba e caipirinha. Era o Brasil, isso. Nós estávamos de costas, de costas, completamente de costas. Nós não nos olhávamos de frente, de frente, não nos olhávamos. Começou com certa desconfiança. E nós o escutávamos nos quartéis, nas academias, cuidado com o Brasil. O único problema, o único perigo do Brasil é o grande amor que tem para entregar para o resto da América Latina. Nós tivemos conversas hoje, como nunca aconteceram antes, em 200 anos, de irmandade entre os governos e os povos. Nós somos, mais do que companheiros ou ministros, nós somos irmãos por uma causa em comum. E, bom, vamos continuar trabalhando nisso. Essa irmandade, nós sentimos nessa jornada, em nome de toda a equipe, diante de todos os povos, nós gostaríamos de agradecer à presidenta Dilma e a todo o Brasil por todo esse acompanhamento. E vamos nos comprometer em continuar esse caminho, esse caminho da pátria grande, do futuro e da prosperidade. Muito obrigada, senhora presidenta. Antes de encerrar, eu queria fazer um saludo a uma companheira, a uma companheira primeira-dama, Cíntia Flores. Que ela enviasse a todas as mulheres venezuelanas a minha saudação. Para ela, eu falei num castelhano tanto ou quanto objeto de muitas críticas, mas eu não podia deixar. Eu tinha, esqueci na saudação e quero fazer essa retificação. Companheira, primeira-dama, Cíntia Flores. Obrigada. Este é um presente que trouxemos à presidenta. Você assistiu à representação da declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Os dois presidentes se reuniram para discutir ações para aumentar o comércio e os investimentos entre os dois países. Foi a primeira visita oficial do presidente venezuelano ao Brasil após sua eleição e posse em abril passado. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.